DJ Cretino Fuma no bag, ela persegue Sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag E te dou Louis Vuitton Ela só quer do marrom Resolvo qualquer VO Ela me liga nunca deixa só Fumando essa arma me sinto melhor Eu tenho plug, eu posso contar Qualquer hora ele traz minha Eva Pra relaxar eu vou apertar uma bomba famosa Alambra que chamamos de vela Se eu não fumo, minha mente ancela Se eu fumo, minha brisa é com ela Atriz de novela fumando na plant e ela se revela Vem no meu quarto, assando um baseado Vem com a chapadinha, depois jogar de quarto Mas eu não vou jurar, baby, que não vai ter fim Entre amor e o dinheiro, sério Eu prefiro o dia Antigamente não era assim Você nem ligava pra mim Hoje eu quero tudo que eu tenho Quer beber meu lean Fuma no bag, ela persegue Sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag E te dou Louis Vuitton Ela só quer do marrom Resolvo qualquer VO Ela me liga nunca deixa só Fumando essa arma me sinto melhor Melhor, melhor Lombro efeito dominó Fumando da forte com essa vadia Todo dia hoje não me sinto só Ela quer do voo, do, só quer do ruim do melhor Pega a nave pra fazer fumaça Enquanto ela senta eu boto sem dó Gastou minhas notas, fupada de ó Não foi fácil enxergar de bom bem Hoje em dia só gastando as de cem Vem meu bem, money rain Fuma no bag, ela persegue Sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag E te dou Louis Vuitton Ela só quer do marrom Resolvo qualquer VO Ela me liga nunca deixa só Fumando essa arma me sinto melhor Fuma no bag, ela persegue Sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag E te dou Louis Vuitton Ela só quer do marrom Resolvo qualquer VO Ela me liga nunca deixa só Fumando essa arma me sinto melhor A peu mais Eu tenho cash, droga na bag E te dou depression Fumando essa arma me sinto melhor Eu tenho cash em Dr. Eli Noama Eu tenho cash de